Polêmica com relação a Djonga, tem a ver com o Atlético, o Muro Alvinegro, você vai entender nesse vídeo, quero saber a sua opinião. E vamos falar também sobre o Fabrício, ídolo cruzeirense que provocou o Atlético, eu vou mostrar o vídeo e vamos responder aqui, tá bom? Deixa o like no vídeo, curte o vídeo, dá essa moral pra gente, ajuda demais o nosso trabalho, tamo junto, obrigado pelo like. Meta de curtidas, 1.500 likes, fechou a conta, beleza? Obrigado, tamo junto. E claro, inscreva-se no canal, verifica aí embaixo se você tá inscrito, clique em inscrever-se e ativa o sininho aí das notificações, coloca lá todas as notificações, vamos ver se assim o YouTube te notifica dos vídeos, né? Obrigado, tamo junto. Olha só, vamos começar falando sobre essa polêmica envolvendo Djonga, que é um dos principais rappers, né, aí do Brasil, se não for o principal, o maior hoje. Ele é atleticano, tá sempre levando a camisa, levando o Atlético pro Brasil inteiro nos seus shows, muito conhecido. E aí, no Muro Alvinegro, eu vou ler aqui, o Vadson postou, grafite de Djonga no entorno da Arena MRV, divide torcedores do galo nas redes sociais. Alguns atleticanos discordam que a ilustração do artista merece espaço entre as demais. Por outro lado, a massa destaca que Djonga é hoje o mais famoso atleticano no país, via site No Ataque. Tá aí o Muro Alvinegro, né, que tá sensacional, um trabalho aí dos grafiteiros incrível. E aí no Muro, pelo que me disseram também, no Muro eles vão priorizar grandes torcedores, tá? Não dirigentes, nada disso, são torcedores atleticanos. E aí tem o Djonga, né, fizeram o grafite do Djonga, sensacional, eu não tenho nada contra, né, pra mim não tem nada demais, achei que ficou legal. Só que aí o que que acontece? Teve realmente no Twitter, eu vi vários perfis discordando, falando de questões, enfim, várias questões políticas e sociais, uns defendendo, outros criticando, né. Agora, com essa polêmica, com essa crítica pesada, nós tivemos uma mudança. Ah, garoto, olha aí, pessoal urgente, postei no meu Twitter, devido a grande polêmica nas redes sociais, os grafiteiros do Muro Alvinegro acabaram de tirar o Djonga e trocaram por outra personalidade querida por todos os atleticanos. O que que você achou dessa troca? Olha aí, gente, ficou muito melhor, com todo respeito ao Djonga, mas agora sim, é um atleticano que não vai causar, assim, não vai ter polêmica nenhuma. Essa aí não vai ter polêmica nenhuma, porque todo mundo vai odiar, vai xingar e pronto, acabou, não tem polêmica. Não é verdade isso aí? Ai, meu Deus, isso aí eu fiz essa brincadeira aí, né, pra gerar um pouco de leveza nessa discussão, porque realmente eu fiz um post no meu Twitter, com relação ao Djonga, né, tá aí na tela de novo. Eu fiz um post no meu Twitter e o pau tá atorando. É, o pessoal um xingando o outro, o pessoal defendendo, outros criticando muito, aí eles começam a se xingar entre si, tá realmente uma polêmica pesada. Mas, eu acho que tá tudo certo, pra mim, eu não vejo problema nenhum, tá aí o Djonga no Muro Alvinegro, que tá ficando sensacional. Nem todo mundo vai gostar de todos os atleticanos que estarão ali e segue o jogo, tá tudo certo, né. Mas, enfim, tem um aí que eu não vou falar o nome, que se for também pro Muro Alvinegro, esse vai gerar uma polêmica. Obviamente, eu não tô falando de mim, não, eu nem mereço isso. Mas, tem um aí, eu não vou falar o nome não, rapaz, deixa nos comentários se você sabe quem que eu tô pensando agora aqui, né, tá o diabinho aqui agora. Tem um aí que se for pro Muro Alvinegro, meu amigo, mas vai gerar uma brigaiada nesse Twitter, que o Elon Musk vai ter que intervir. É, rapaz, tem questões políticas, manda no chat aí que vocês vão saber de que que eu tô falando. Bom, vamos lá, o que que você achou de toda essa polêmica? Gostou da troca? Pra você. A troca ficou legal? Eu acho que, olha só, ficou muito bonito, gente. Ficou bonito demais, olha. Que beleza, hein, que marmota, ficou muito bom. Bom, comenta aí, nós vamos falar do Fabrício agora, vamos falar do Fabrício, que é um ídolo cruzeirense e provocou o Atlético nas redes, tá bom? Deixa o like no vídeo, curte o vídeo aí, meta 1.500 likes, ajuda demais, obrigado, tamo junto. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, tudo isso ajuda demais, né, verifica se você tá inscrito ou não. Então, vamos ver o vídeo que o Portal Tempo trouxe, né, foi postado aí pelo Fabrício, o Portal Tempo trouxe, eu baixei de lá, né, esse vídeo do Fabrício provocando, parece que com o filho dele, se eu não me engano, tudo, mas aí tá tudo certo, provocando o Atlético. E aí eu vou responder sobre isso, vamos lá. Aqui em casa a dieta já começou, hein, presta atenção. Fala aí, Benição. É frango, frango a semana inteira. Flávio Cruzeiro, boa! É aí, tá aí a provocação, né, isso aí pra mim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho legal, eu acho legal ter provocação. Obviamente que eu não acho legal tá zoando o Atlético, mas eu tô querendo dizer o seguinte, provocação, zoeira, pra mim faz parte. Eles vão zoar de lá, a gente vai zoar de cá, né, quem ganha, eles ganharam ano passado e aí eles zoaram bastante e a gente teve que aguentar. E isso faz parte do futebol. A grande questão, primeiro, cruzeirense também, eles gostam de chamar o Atlético de frango, de franga e depois não reclama quando o Atlético chama eles de Maria. Aí depois não vem reclamar, fazer textão e chorar nas redes, né? Porque se é legal falar o franga, frango e tudo, então não reclama quando a gente chama de Maria, beleza? Segundo, eu não vou ficar aqui perdendo tempo falando de grandeza, de títulos, de confrontos diretos, porque todo mundo sabe que o Atlético é o verdadeiro maior de Minas. O Cruzeiro tem o slogan, porque eles precisam de um marketing pra tentar dizer que são os maiores. Mas quem acompanha, quem sabe, né, o Atlético é o maior de Minas, sempre foi, mesmo na época em que não tinha títulos, o Atlético já era o principal de Minas, já era o maior de Minas. Agora então, nem se fala, né? Então não existe. Se a gente pegar confrontos diretos também, é assim, é freguesia gigante, é a maior freguesia do futebol mundial. Se você pegar Barcelona, Real Madrid, Millar e Inter, Boca e River, não tem uma disparidade, mas nem perto do que é Atlético e Cruzeiro. Então assim, pra ficar perdendo tempo falando de grandeza, isso eu acho bobagem, né? Todo mundo sabe que o Atlético é o verdadeiro maior de Minas. A grande questão é a seguinte, que isso chegue nos jogadores, nos jogadores do Atlético, por quê? Porque nós torcedores é que sofremos pelo que eles fazem dentro de campo. Então que os jogadores dessa vez, entrem com brilho, com vontade, tenham vergonha na cara de entrar realmente pra jogar um clássico. Porque não fizeram isso quando o Cruzeiro tava pra, naquela situação, brigando contra o rebaixamento. O Atlético podia colocar eles na zona do rebaixamento, ajudar o Atlético, obviamente, numa briga pelo título, né? Poder chegar mais próximo ali naquele momento. Mas principalmente, jogar um clássico, a importância, o primeiro clássico na Arena MRV. E os jogadores foram apáticos, um segundo tempo principalmente péssimo, né? Bizarro, assim, então que essa e outras provocações que vierem, cheguem aos jogadores, né? Mas que principalmente, que eles entrem nesse jogo pra disputar um clássico. O que não fizeram ano passado. O Cruzeiro foi melhor nos três clássicos. A gente venceu um lá em Uberlândia com um golaço do Hulk, uma falha também do Rafael Cabral. Mas o Cruzeiro foi muito melhor, o Everson salvando, eles perdendo vários gols. O Hulk teve que salvar uma derrota no Mineiro também, na primeira fase, com um golaço também de falta. Então, assim, a gente perdeu o primeiro jogo na Arena MRV. Então, que nesse ano mudem a postura. Que os jogadores mudem a postura. Porque no final, quem vai sofrer zoação, gozação aí, né? É o atleticano, é o torcedor. Somos nós, torcedores. São eles, não. Eles vão pra casa deles, com as esposas, com as famílias, né? Com toda luxúria, com toda riqueza, toda mordomia, merecida e tudo. Não tô entrando no mérito. Mas eles tão lá de boa, ficam nervosinhos lá na hora. O torcedor sofre um dia depois, uma semana depois, um ano depois. Então, que eles, né? Criam, e a palavra pra mim é essa. Perdão da palavra. Mas que criem vergonha na cara dessa vez. E comecem a jogar um clássico. É tratar um clássico como é devido. Como um clássico de verdade. Porque o Atlético Cruzeiro é um grande clássico, né? O Cruzeiro fez de tudo aí pra deixar de ser rivalidade e tudo, né? Tá tentando se reerguer. Até porque o Atlético é muito maior. Mas, de qualquer forma, é um clássico, sim. Atlético e Cruzeiro. E que os jogadores entrem com sangue nos olhos. Não interessa se é o primeiro jogo de fase de Mineiro. Se depois não interessa, tem que devolver aquela derrota de qualquer jeito. Nosso time é muito melhor do que o do Cruzeiro. E a gente pode, sim, vencer e vencer bem. Então, tá na hora de encarar como um clássico. E que essa zoeira aí do Fabrício e outros cheguem pra ver se melhora esse brilho aí. Se eles criam esse desejo, essa vontade, essa entrega de realmente jogar um clássico. Enfim, tá aí o meu desabafo. Quero saber se você concorda ou não. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Tamo junto. Agradecer a todos pela audiência. Curte o vídeo. Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. Tudo isso ajuda demais aí o nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Meta 1.500 likes. E assista o vídeo que eu postei mais cedo. Tem uma informação. Fim da novela aí. Luiz Henrique, informações pra você. Tá bom? Um abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu. Tamo junto.